A gente já sabe que as enchentes provenientes do rio Paranaíba causaram vários danos àquelas pessoas que moram ali nas proximidades. E agora que a água cessou, o que sobrou foi a sujeira. E é claro que nessa sujeira existem animais peçonhentos que trazem risco para as pessoas que vão fazer a limpeza. E é nessa hora que a vigilância ambiental age. Fizemos uma visita a todos os abrigos, orientando as pessoas que estão desabrigadas. Porque como os homens, os animais também em situação de cheias, eles também buscam por outros abrigos, abrigos secos e não molhados. Então vai desalojar os escorpiões, as aranhas, as serpentes. E esses animais, quando não estão nos seus hábitos naturais, eles vão sim atacar os homens, porque eles vão se sentir ameaçados. O ataque de animais peçonhentos pode causar uma série de problemas. Incluindo sequelas a longo prazo. Portanto, é necessário que as pessoas fiquem atentas na hora de fazer a limpeza. A gente pede imensamente cuidado. Primeiro, é chegar, né? Sempre vistoriar todos os objetos, os colchões, os sofás, os guardar roupas. Porque esses animais, eles vão esconder em locais secos e principalmente escuros. Então, sacudir todas as roupas, as toalhas, os calçados e fazer essa limpeza do interior da casa e também do exterior da casa. Sempre utilizando uma bota, se possível, calça comprida, colocar luva nas mãos. Também existem recomendações em caso de acidentes com animais peçonhentos. E a vigilante ambiental explica quais são estas. A região picada, seja o braço, os membros superiores ou os membros inferiores, mantém posição elevada. A vítima não deve se deslocar. Alguém deve remanejar até a unidade, até o atendimento. E não fazer torniquetes, não fazer estrangulamento daquela área. Geralmente, no passado, as pessoas tinham essa consciência de que amarrar, fazer um torniquete, impediria que o veneno se espalhasse pelo corpo, mas isso é extremamente prejudicial.